Louva Noleto, coordenadora de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil. A ideia da Unesco em fazer esse poema gigante na Praia de Copacabana foi trazer para a população da cidade, para a população comum que circula pela Praia de Copacabana um pouco do espírito da Rio Mais 20. Nossa ideia é mostrar que existe apenas um oceano e não muitos oceanos. Estão todos interconectados e o que se faz em um lugar afeta o outro. O planeta é um só e precisa dos nossos cuidados. Então a ideia da Unesco é dividir o conceito dos cuidados com o planeta com toda a população mundial, especialmente a da cidade do Rio de Janeiro.